ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Amazonas se prepara para a possível chegada do surto do novo coronavírus na região amazônica. Dois homens recém-chegados da Itália estão sendo monitorados pelas agências de saúde. Com o primeiro caso da Covid-19 confirmada no Brasil, as vendas de álcool em gel e de máscaras cirúrgicas disparam. Na economia, o novo coronavírus já afeta a produção no polo industrial de Manaus. Duas fábricas decretaram férias coletivas dos funcionários. No caso da Elixir, no caso da Massa, né? Agressões contra estudantes de medicina em festa de carnaval no último domingo são investigadas pela Polícia Civil. E ainda, as promoções de carnaval que atraem clientes e aquecem o comércio na queima de estoque. Eu sou Alex Costa e o Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite pra você. A chegada da Covid-19 em território nacional levantou o alerta entre a população. A procura por álcool em gel e máscaras nas farmácias de Manaus cresceu mais de 40% só esta semana. Nas ruas, as pessoas têm dúvidas quanto ao preparo do estado do Amazonas no combate ao novo surto. A epidemia já se espalhou por 40 países, incluindo a China. Já são quase 2.900 mortes em todo o mundo. No Brasil, um empresário de 61 anos foi diagnosticado esta semana com a doença. Ele chegou recentemente da Itália, país europeu com o maior número de mortes. O primeiro caso da doença confirmado no país deixou as autoridades em alerta máximo. O empresário havia chegado recentemente da Europa e teve contato com pelo menos 30 pessoas da família. Todas elas estão sendo observadas pelas equipes médicas até que manifestem algum tipo de sintoma. Mas com toda essa história, uma pergunta fica no ar. Afinal, será que o Brasil está preparado para lidar com o surto do novo coronavírus? Em Manaus, a população acredita que não. Do jeito que está a situação, né? Aqui no Amazonas de saúde, acho difícil. Falta de estrutura, né? Para combater essa doença. Vai ser fácil, não. Nas ruas, as pessoas se protegem como podem. Nesta farmácia, as vendas de máscaras e de álcool em gel cresceram mais de 40% esta semana. Em alguns locais, os produtos sequer são encontrados. No Hospital Delfina Aziz, uma sala de quarentena foi preparada para receber possíveis casos suspeitos no Amazonas. Os materiais genéticos coletados de pacientes com suspeita de contaminação pelo coronavírus não serão examinados no Laboratório Central do Estado, segundo explicou este infectologista. A coleta é feita e o LACEN remete para o Instituto Evandro Chagas, em Belém, que é o Instituto de Referência para Diagnóstico. Um dos três que existem no Brasil. Desde a quinta-feira, os profissionais de saúde da Fundação de Medicina Tropical estão sendo treinados para lidar com a Covid-19. O especialista explica que o vírus possui rápida contaminação e é mais resistente ao frio. Uma pessoa pode contaminar até cinco indivíduos. Inadvertidamente, as pessoas levam a mão à boca, ao nariz, aos olhos, sem perceber. E esses são locais que o vírus penetra rapidamente. O Amazonas faz fronteira com três países da América do Sul e com a maioria dos estados da região norte. Viagens interestaduais e internacionais são vistas como uma ameaça à saúde. Mas, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não são fiscalizadas nessa região do país. A cidade comerciária de Leten, na Guiana, está entre os destinos mais procurados. A cada semana, 47 ônibus partem para a região conhecida por ser o maior entreposto chinês das Américas. Por nos ter perco de surpresa, a gente tentou falar com os clientes, explicar para eles a situação. Graças a Deus, não teve nenhum contratempo de perda de cliente, porque pela confiança que ele tem na nossa agência, tudo correu bem. Mas a preocupação continua. Dois adultos que vivem em Manaus são monitorados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Eles viajaram no mesmo avião do empresário paulista que foi diagnosticado com a Covid-19, o coronavírus chinês. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas monitora em Manaus dois adultos que viajaram da Itália para São Paulo, no mesmo voo do primeiro paciente diagnosticado com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O monitoramento dos passageiros que vieram no mesmo voo do empresário paulista de 61 anos é uma medida determinada pelo Ministério da Saúde, que após a confirmação do caso, solicitou da companhia aérea a lista dos passageiros e os destinos de cada um. Em Manaus, os dois adultos não apresentam qualquer dos sintomas da doença, como febre, dor de cabeça, tosse, dificuldade para respirar e cansaço. O monitoramento, feito pela Vigilância Sanitária, é feito duas vezes ao dia, quando eles têm a obrigação de informar o Estado-Geral de Saúde. O monitoramento, já fomos na residência desses pacientes, já fizemos entrevista com eles e com os contactantes deles, e todos estão sendo monitorados no sentido de, apresentando algum sintoma, ele vai ser encaminhado para referência e vai passar pelos exames específicos. Nós monitoramos duas vezes por dia, de manhã e à tarde. E eles estão orientados a, desenvolvendo algum tipo de sintoma, independente do horário, eles têm lá os contatos de referência. Uma articulação para receber os cruzeiros também está sendo estruturada. A presença da Anvisa, então já existe toda uma articulação para que esses navios, eles sejam abordados. Situação preocupante, não é? E agora à noite começa o primeiro curso preparatório para profissionais que estarão na linha de frente de combate ao Covid-19. Ao vivo, quem explica para a gente é o repórter Vitor Massulo. Vitor, como é que vai ser ministrado esse curso? Boa noite para você. Olá Alex, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. São cerca de cinco profissionais que devem auxiliar os estudantes e profissionais da área da saúde contra o combate do coronavírus. Eles devem aprender o manejo sobre o coronavírus. Vale destacar que o curso começa às sete e meia e o total de vagas que tem a capacidade no auditório da Fundação de Medicina Tropical para 110 pessoas já está com essa quantidade de pessoas. Amanhã, sexta-feira, deve abrir uma nova turma com a mesma quantidade, 110 pessoas no mesmo horário, sete e meia da noite. O curso foi divulgado após a reunião do Comitê Interinstitucional do Combate em Urgência e Emergência e Saúde Pública pelo diretor da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Vinícius. Por aqui, a movimentação já é intensa e as vagas já foram encerradas nesta quinta-feira. Amanhã, uma nova turma deve abrir. Eu volto com você. Vitor, muito obrigado pelas suas explicações. E no aspecto econômico, empresas e trabalhadores do Polo Industrial de Manaus já começaram a negociar medidas para reduzir os prejuízos causados pela falta de componentes produzidos na China, o epicentro da doença. Boa parte de componentes que movimentam a engrenagem do Polo Industrial de Manaus vem da China. E existe sim o risco da falta de componentes no mundo, afetando também aqui o Polo Industrial de Manaus e as indústrias do país. As fábricas chinesas estão prolongando o retorno dos funcionários para evitar aglomeração que possa aumentar o número de infectados. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos também vê problemas pela frente. Qualquer falta de material tem esse problema, mas se você colocar lá atrás, tem alguns componentes que eram feitos aqui em Manaus. E com abertura de mercado, as empresas preferiram fazer lá fora, que é mais barato, e trazer para cá. Uma das medidas que poderão ser negociadas entre empresários e trabalhadores é a concessão de férias coletivas. A informação que temos é que a Samsung e Motorola já anunciaram algumas medidas por falta de material que deve estar afetando essas duas empresas. Eu conversei com os agentes de portaria que estão aqui na frente da Samsung, fiz a pergunta se eles estavam em férias coletivas, se eles disseram que não poderiam responder, mas convidou a nossa equipe a entrar na empresa e é isso que nós vamos fazer a partir desse momento. Entramos para falar com o setor de recursos humanos, como pedimos na portaria, mas antes que chegássemos na sala, fomos informados que não poderíamos entrar. Já me informei lá, não tem ninguém no RH e o presidente não autorizou a entrada do TV. Mesmo a divulgação de que pelo menos 15 empresas dariam as férias coletivas, o sindicato confirma apenas duas. No caso da LG, no caso da Amazan, a gente diz que é Flagstone, que é a Motorola, ela fabrica o celular Motorola, talvez tenha esse problema. Eles já falaram disso para a gente. As medidas negociadas têm o objetivo de reduzir o prejuízo das empresas e ainda manter os postos de trabalho. A gente agora para de falar do coronavírus e vamos para o próximo bloco, onde a gente traz um inquérito instaurado pela Polícia Civil para investigar as agressões feitas a um estudante de medicina durante uma festa de carnaval no último domingo. Na tela você está vendo que foram muitos dos estragos feitos ao corpo do jovem. Agora são 18 horas e 30 minutos, voltamos daqui a pouco.